Música 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 Dessa vez não é Aquilo eu sou do outro lado Eu sou o meu lado daqui mesmo Estou jogando jogo porque ele é Eu não sei se fica com o meu ideal um pouco Édico legal Então deixa eu destacar, o meu nível de moda ainda está lá, porque esse moda que tem Então o meu nível de moda aqui tem um pouco de óleo do Mario do Mario DS, que é quase um Mario O Mario hoje não, Mario 64 modificado Uh, dá pra ver que esse aqui é bem mais legal, bem mais rápido e não tem chá, não tem chá Se você quer ganhar a mesma do DS, se você quer ganhar a mesma do DS, vocês falam Eu estou muito de boa com essa aqui, mas se você quiser ganhar a mesma do DS, eu estou ocupado do DS Vocês falam, é, por que você tem isso? Por que eu leio que fiz as partinhas do jogo, né? Onde gravar, estou com o DS, estou com o DS, estou jogando um pouco Eu vou deixar o WAKE new Você acha que o doutor vai ganhar de novo? Couurar, me arrastar, me acompanhar Misso para poder ganhar de novo Aqui é o WAKE new Uh! Orepaco é com os modos, tocando o Sonic Então eu vou tentar Porque eu nunca joguei Zenfone Mas pô E é E é Uh Mas deu antenadinha de jogar o vídeo, né? Que que mais eu tô na nossa Eu nunca contei Eu tive que ter nada Passei algumas fases Por causa que No caso, faltam 2 minutos mais tarde Na minha visão Nesses anos eu vou fazer Um minutos por causa não muito boas, né? O primeiro estava de imagina Quem? Alguém chamado The Story Eu tenho que terminar Normalmente eu fui morrer nessa parte Quanta vez nessa parte Eu tenho que morrer nessa parte Eu tenho que ter que ter que ter que morrer nessa de água de campeão Tipo, é muito Um nível muito elevado Um nível tão elevado Que eu já vou pegar os especialistas Aqui ó Pra ver como eu sou muito OP Que é tão bom Que eu pego Ah Eu sempre pego D mano Só tem uma vez que eu peguei S Uma vez não Duas vezes Eu vou tentar começar o jogo Mas eu não ia ter passado a nossa parte Como é que começa o jogo se você já passou de parte Ok Som horrível Eu vou Vou Tá, vou tentar ser bom Deixa de encender Realmente eu pego que eu acho melhor gente aqui Vou pegar um Vou pegar um Eu vou pegar um Um jogo muito elevado Isso Nunca pego que eu A pior coisa que eu vou fazer é que a minha rádio de dançã Normalmente eu tenho a melhor parte de ficar no meio disso aqui, né? O meio disso já é melhor que eu vou fazer assim, ó E aí Tônico Tônico Style Aqui não tem como fazer isso Eu já ia ficar dando um vídeo de laratório assim Não é que a gente esteja gravando, né? Que eu não sei Nunca ouvi coisa de gravar na vida Uh, vou achando É um outro jogador de uma pegada muito forte Jogador de uma pegada muito difícil, né? E aí tem mais... Vamos! Super soma, cara! Uh, pega! Pega tudo! Parece um motivo Mas eu acho que deve ter mais arma de cima que deixe Eu vou dar mais conta quando tu faz isso, hein? Então procurar mais vamos fazer isso ... Aí eu vou dar uma pegada muito boa E aí você vai dar uma pegada que até a mesma coisa é muito rápida E aí você vai dar uma pegada muito interessante E aí você vai dar uma pegada muito friação É tão rápido assim, olha que a gente faz assim. Tá acabando, deixa eu olhar, mesmo se tá acabando, eu não sei. Acho que tá acabando uma emo. Eu nunca fiz isso, meu adoro. Então, né, eu não tentei que eu tenho, não sei, eu nunca usei esse demorador, nunca. Então, né, eu não tentei que eu vou me tirar com ela pro povo. Deve ter sim. Eu não queria o bucho, porque eu tinha... Então a gente vai fazer isso, eu faço isso. E é assim. Tá de mal, doa, doa, doa. Já pegava mais esmeraldas, porque eu achei que eu não conhecia o demorador, então eu não tentei que eu não tentei nada. E eu vou tentar pegar 3 esmeraldas do ano. 3, 7 esmeraldas. Faz o que? Eu vou pegar a laçada. Eu não vou pegar, né? Eu vou pegar mais esmeraldas do jogo, tipo, por causa do tempo. Chave. Pode chover. Muito, né? Tipo, só as minhas férias, assim. Quando eu falo, tipo, só as minhas férias do jogo, assim. O bucho. O bucho aqui é, acho que... Só, o bucho aqui é o bucho. Oh, o... Esqueci. Toda vez que eu fico no final do jogo. Uh! Uh! Muito legal, avocadinho, fica melhor. É, dá pra perceber que eu tô aqui de um demorador, meu. É bem óbvio isso aqui. Yeah! Uh! Boa! Não quero ver de um demorador. É o tempo. Só que eu peguei ainda, pegar todas as malas, eu caso. Eu gosto de ter que ter que ter que ter. Não vou ver de um demorador, meu. Não quero ver de um demorador, meu. Não quero ver de um demorador. Uh! Boa Sonic, você é muito Red Rod E qual foi? Vai ser D, quer ver? Pra mim não foi esse Achei que ia ser D Normalmente sempre foi em D pra mim Dá pra eu começar muito Tudo, não é pra vender pra mim Yes, 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 yes Vamos ver se eu sou muito ruim Se eu tiver pra ver que eu ia ter esmada verde Por quê? Porque eu sim, porque eu sim Porque eu quero É, eu tô com a minha esmada Não tô muito aqui com a minha esmada Eu sou umQ de aluno Eu sei o melhor que eu esqueci Que zoome Vai, Sonic. Uh, vai, Sonic. Eu esqueci de eu. Eu não sei em alto, assim. Se eu sou bem, né? Que Sonic, safa, não. Que Sonic desaparece mal no Void. Vamos ver. Eu tentava mais uma mão pra ver o Rio. Tem que eu sorrir, né? Não tem como ver o Rio. Uh, peguei. Peguei. Peguei, peguei. Nunca peguei a pegar na vida. Tá. E aí Eu sou o Thanos Tô aqui pra gravar essa musica 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 Tô aqui pra gravar essa musica